Boa noite galera do YouTube, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo, agradecendo a Deus primeiramente, está com saúde E eu queria gravar hoje, vou gravar uma introdução da música, a música raiz Cabocla Tereza, minha viola está afinada em Ré, vou estar fazendo um modelo de Mi maior E aí quem assinar a viola em Mi, é só fazer esse modelo que já vai o acompanhamento para mim Eu vou estar fazendo a introdução tempo normal e depois vou estar fazendo bem lentamente E quem gostar do vídeo, deixa um joinha para nós aí, compartilha o vídeo E deixa um comentário também, que vai ajudando a gente aí, tá bom? E se inscreve no canal e a gente agradece para a gente poder fazer mais vídeos para vocês, tá ok? Então vamos lá, em tempo normal, Cabocla Tereza Vamos de novo Então vamos lá, vamos começar em primeiro par, sétima casa, tá ok? Depois, quinta casa, primeiro par, segundo par, sétima casa e quarta casa, segundo par Então vamos fazer esse pedacinho aqui De volta no sétima, sétima casa, primeiro par, ok? Então fica assim Vamos lá, de novo Então vamos lá, de novo, mais uma vez Então vamos lá, de novo, mais uma vez Beleza? Então fica aí a dica E sempre usar a dinâmica dos dedos, ok? Para que não haja dificuldade na hora de fazer o solo, tá bom? Sempre usar a dinâmica Começa aqui no quarto, ó Aqui ó, o minguinho Começa aqui, vem aqui Beleza? Então fica aí, um abraço a todos E não esquece de deixar um joinha pra nós aí Compartilha o vídeo E se inscreve no canal Tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau